Seja bem-vindo, seja bem-vinda pra mais um vídeo e hoje estou aqui em House of Islendrina Como eu falei pra vocês, eu iria estar jogando todos os jogos da Islendrina por ordem de lançamento Pra conhecer a história da Islendrina, porque eu não conheço, né E eu já joguei aqui no canal Islendrina, T-Seller e Islendrina, né E hoje é a vez de House of Islendrina Então, bora, tá E, cara, eu estou na versão de PC, tá A versão de PC e a versão de mobile vão estar aí na descrição se você quiser abaixar, tá E bora, meus amigos, só bora, cara Só bora, tá Eu preciso encontrar figuras de mistérios, alguma coisa assim, cara Ok, mano Tá, encontre... Ah, pinturas eu vou usar aqui, então Encontre oito pinturas para abrir... É... Para abrir a chave... A chave dali, né, cara Ok, então é ali que eu vou usar as pinturas, né, cara Bele... Ok Peraí Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês A mãe da Islendrina não me persegue não, né Porque... Cara, essa mulher me dá um cagaço Mas um cagaço... Ai! Ai, não, eu vou morrer Ó, já vi coisa ali, ó Já, atrás da porta ali, já Mano do céu Cara, eu sei que eu vou ter um infarto com esses jogos da Islendrina aqui, né E aquela mulher ainda tá ali, cara Aquela mulher ainda tá ali, cara Ai, meu Deus Como eu falei pra vocês, a Islendrina nunca... Ai, meu Deus, corredor A Islendrina nunca aparece, né, mano E quando ela aparece Vocês já estão ligados que... Ela tira a alma do nosso corpo, cara Eu peguei uma pintura e essa mulher tá aqui ainda, cara Ela vai se mirar Ai, meu Deus Eu tô até com medo de abrir essa porta aqui Ela tá aqui Ok, tá nada Ó, meu Deus Tô todo arrupiado, cara Tô todo arrupi... Cara, eu juro que eu... A maçaneta da porta Eu pensei que era o zóio da mãe da Islendrina, cara Eu juro pra você Tô pirando aqui, cara Tô pirando aqui Eu usei... Eu usei a chave aqui Não tem nada aqui, mano Beleza, pô Eu... Eu fiz isso mesmo, cara Eu fiz isso mesmo, mano Não, não é possível, né, velho Tem nada dessas poltronas de couro aqui da Islendrina, né, mano Cara, eu não vou sair daqui com uma banana, não, cara Vou pegar aquelas poltronas ali que devem valer ouro E vou vender, cara Eu vendo mesmo, mano Eu tô aqui em busca de grana E aí, quarto bonito, hein, mano Quarto bonito, quarto lindo, cara Isso aqui nem é um quarto Ai, meu Deus do céu Vai ter porão Já tô vendo que eu não vou gostar muito desse jogo aqui, não, mano Ai, meu Deus Eu preciso do... Do... Da chave do porão, cara Já tô vendo Que eu não vou curtir muito, não, mano Tem porão Tem porão Não gosto de porão, cara Não gosto de porão, mano Gosto de porão, cara Aqui no Brasil não tem porão, mano Sou acostumado com porão Acostumado com sótão, cara Ai, meu Deus Cada porta que eu... Por que essa porta aqui tá aberta? Ai, meu Deus A mãe da Slandrina já tá gritando já, cara Me fala Que a mãe dela não vai me perseguir, mano Ai, meu Deus Pelo menos A cama aqui é mais bonita que lá no... Ah! Slandrina Mano, que quadro bizarro Gente, eu tô todo arrepiado Sem zoas, cara Que quadro feio, mano Tô vivo Tô vivo Oh my God Senhora, você tá bem Senhora Senhora, você tá bem, senhora 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 Fica aí Ai Ai, meu Deus Oh, quadro bonito, hein, senhora Oh, tá arrasando, hein Ai, meu Deus Ai, não dá pra fechar Mano do céu Fala pra mim que essa mulher não vai me perseguir Mano, que quadro feio Cara, Slandrina Se isso aqui é arte, mano Não quero nem conhecer o Museu do Louvre Se isso aqui é arte Eu não quero nem conhecer o Museu do Louvre, cara Pô, já tô satisfeita que já Um tour pela casa da Slandrina Melhor que um tour Pelo Museu do Louvre Bem melhor, né, cara Quem? Olha que coisa bonita, mano Ó Isso aqui vale milhões, mano Isso aqui vale milhões, mano Foi você que desenhou, Slandrina Você desenhou com a bunda, né Ai, meu Deus do céu Eu vim aqui, mano Nem eu sei se eu já vim aqui, cara Ai, meu Deus do céu Esse negócio aqui Ai Ai, que nojo Barata Que nojo, cara Slandrina Vou chamar a vigilância sanitária aqui, hein Vou chamar Tia Barata aqui, hein, mano Ai, meu Deus Eu vou assustar abrindo esse bagulho aqui, né Pior que não, mano Pior que não, cara Mano, por que que tem uma Ah, Slandrina Porra, velho Olha lá a minha vida, mano Ai, meu Deus do céu Tô todo arrepiado, cara Mano, esse Nem fudendo Ai, meu Deus Nem fudendo que tem parte de cima, cara Tinha a porta trancada aqui Não é aqui que tava a porta trancada Ai, meu Deus Só fala pra mim Tem alguma coisa aqui de útil Ok 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 Tá lá Basti barrar, hein Ai, meu Deus do céu Tá, já encontrei quatro Metade Metade, cara Meu Deus do céu O ruim é que não dá pra fechar as portas, né Você abre e não dá pra fechar Ai, meu Deus Vai passar alguém aqui correndo Fala pra mim Ai, me fudendo Ai, me fudendo Você tá de sacanagem Que a minha cara nem fudendo Que a mãe da Slandrina Aranha Tá Senhora Cada um no seu quadrado Eu aqui e você aí Vamos respeitar, hein Querida Fica aí Ai, meu Deus Qual que é a pior Ela de aranha Ou ela de mulher, cara Ai, meu Deus Mas isso aqui tá alto no meu ouvido Isso tá alto no meu ouvido Tá trancado essa bosta aqui, cara Slandrina Ai, meu Deus do céu Eu achei que você já tinha sumido Ia ser uma alegria pra mim Você ter sumido, mulher Ai, meu Deus do céu Eu tô todo arrepiado, cara Todo arrepiado Vocês não tem noção, mano Vou ter que passar ali naquela mulher, né, cara Ai, meu Deus Tem pintura aqui, cara Eu vou ter que passar ali, né, cara Eu vou morrer, mano Ai, meu Deus Agora que eu vi que tem mapa, mano Mas o mapa tá bem no M E o M tá muito longe, cara Tá Eu subi Ah, mano Eu não sei Eu não sei ler essa porra aqui, não Mano, você tá de... Ah, slendrida Eu vou morrer Perna bonita, hein Ela sumiu Eu pensei que ela ia vir me matar, cara Ela sumiu Ô, minha filha Você já foi melhor, hein Olha, eu usei... Usei a chave, cara Mas tem uma ali, ó Ô, minha filha Não adianta gritar, não Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ó, slendrida Quadro bonito, hein, cara Eu falo, mano Eu não quero... Eu não quero conhecer o Louvre, cara Isso aqui, ó Isso aqui é melhor que o Museu do Louvre, cara Poxa vida, mano Poxa vida, cara Ah, slendrida, não Deixa eu aumentar essa sensibilidade aqui Que eu vou acabar morrendo, mano Vou acabar morrendo, mano Agora melhorou Ai, meu Deus Aqui, ó Nossa, se eu não tivesse visto Ia passar batido, cara Tem mais lugar pra lá, cara Aí você quer me... Me ferrar, né, mano Nem spei nesse banheiro aqui tem, mano Melhor, né, cara Porque os da Gwenny lá tá tudo... Ai, meu Deus Caraco, slendrida Você tá fera hoje, hein, menina Você tá fera hoje Você tá me arrepiando todo aqui, minha filha Pra que eu já vim, mano? Não sei se pra cá eu já vim Você já deve ter vindo pra cá, né, cara Tô com uma chave Ah, aqui, ó Já vim pra cá sim, ó Como que eu não vim aqui à toa Ah, mano Ah, tem a chave aqui, ó Já ia reclamar, já Pelo menos tem uma chave aqui, né Você usa uma E pega outra, cara A slendrina é inteligente, cara A slendrina estudou com Einstein, cara Ei Tem pintura pra cá, não, slendrina Não quer ajudar a Yodon, cara É, né, slendrina Que é, né, senhora Eu vou embora, mano Eu vou embora dessa casa aqui, tá ligado? Cansado, senhor Eu sou muito humilhado Eu sou muito humilhado, cara Mano, por que que tem sangue aqui? Será que a mulher desceu Desceu rolando isso aqui, ó E caiu aqui, bateu a cabeça aqui Morreu, cara Bem, pode ser, né, cara Onde que tinha a porta trancada, cara? Onde que tinha a porta trancada, mano? Aqui tem porta Ah, cara Ah, tem mais porta Aqui tinha uma porta trancada Beleza, pô Eu saí no mesmo lugar Eu achei que isso aqui era pintura, cara Eu vou ter que vasculhar a cozinha Ah Aqui, ó Cozinha da slendrina Não é tão grande assim também, né Não é tão grande assim também Olha, slendrina, ó Eu sou tão educado Que eu vou levantar pra vocês Ai Nossa slendrina Nossa slendrina Nossa slendrina Sua corna Nossa senhora, mano Nossa senhora Eu tô com uma chave aqui ainda, mano Olha, é a chave da... Da slendrina, né Do porão, cara Tá, mas agora eu preciso lembrar Onde que é o porão, mano Agora eu preciso lembrar Onde que é o porão, né, cara É só eu achar, mano Caralho Vamos fazer um tour Pela casa da slendrina Olha que quadros bonitos Esse aqui, ó Vale milhões Porra, é essa É bonito, cara Do mesmo jeito é bonito Ó Deserto com a bunda da slendrina Bunda fantasma A mulher ainda tá ali, cara Ai Senhora Você tá passando mal? Você tá fazendo exercício? Você abaixou no... Na onde? Você abaixou no Google No Google Play Store Aquele aplicativo de fazer exercício, senhora Ela não me ataca, não Se fodeu Mano, agora eu não vou nem zoar, cara Agora eu não vou nem zoar, mano Sério, agora eu não vou nem zoar, mano Só vou encontrar logo a... Mano, nem abri ali também, não Só vou encontrar logo a... A porta do por... Do porão que eu... Que eu vou... Vou sair daqui, cara Da última vez eu fui brincar... Ai, me dei mal Vou zoar mais agora não, cara Não vou não, não vou não Não vou não, cara Eu sou da igreja, mano Vou zoar mais não, cara Olha, da última vez eu fui zoar Me dei muito mal, cara Me dei muito mal, mano Cara, eu fui zoar a mãe da slendrina A slendrina apareceu e me matou ali Comeu a minha cara ali, né, cara Aqui, ó, cara Pra cá, mano Vou zoar mais não, mano É aqui, não é? Ó, da última vez eu fui zoar ali, mano Nossa senhora Mas ainda apareceu um bichão ali atrás de mim, cara Onde que é, mano? É aqui, cara Amor de Deus, mano Ó, tinha uma chave ali também, ó Eu nem acho que não vou precisar não, cara Ai, meu Deus Não acabou o jogo ainda, cara Não acabou o jogo ainda, mano Eu achei que... Oh, my God A slendrina tá bugadinha ali, cara Ai, meu Deus Eu devia ter pegado aquela chave, né, cara O que eu tenho que achar agora Que eu não lembro? Ai! Cara, apareceu O que eu tinha que achar? Não apareceu, mano? Poxa vida, mano Oh, my God Tem gente ali Ai, meu Deus do céu Fala pra mim que não é a mãe da slendrina, cara O que apareceu pra mim? A pet cabra, não é? O pet cabra que eu tenho que achar Ai, meu Deus É a slendrina Ela vai sumir, né? Oi, slendrina Tá pequena, hein, minha filha Tava deitada, minha filha Tava deitada Ai, meu Deus Achei que eu vindo aqui pro porão Já tinha acabado Já, já ia acabar Já, cara Meu Deus, gente Que porão que é esse? Tamanho dessa jossa, cara Tem que achar o que? O pet cabra? Não apareceu Ai, que que é isso? Oh, my God Caraca, a mulher veio pela Poxa, a mulher veio pelo telhado, mano Eu tô entrando a série sobrenatural, cara Olha o pet cabra ali, né? Ai, meu Deus Fala que isso Tá, mas e agora? Eu tenho que achar isso aqui E o que que eu tenho que fazer com isso? Ai, meu Deus Eu não sei, mano Passa muito rápido, cara Então será que eu tenho que usar Lá naquela porta Lá do início, cara? Acho que é, né, mano? Cara, eu jurava pra vocês Que eu Ai, meu Deus Eu tô perdido Eu jurava pra vocês, cara Ai, meu Deus Ai, pera Eu jurava pra vocês Que eu iria vir pro porão E acabar o jogo Mas não, mano Aparentemente não, né, cara? Será que eu tenho que usar Essa coisa aqui? Olha lá Encontre o pet cabra Eu encontrei E agora? E agora, cara? Eu encontrei o pet cabra Ah, mano Eu achei que eu já ia ter Fugido aqui já Achei que o jogo já ia acabar Eu entrando aqui dentro Mas não, aparentemente não Aparentemente o jogo gosta De me ver sofrer, né? Mano Que aí, né, velho? A Slandrina não tá aparecendo mais, cara Graças a Deus Vim pra um beco sem saída Tá suave, cara É melhor assim, né? Melhor a Slandrina não aparecendo E nos fudendo Que ela aparecendo, né? Opa Aqui eu já abri Ou não Já abri, cara Oh, my God Tá, essas portas aqui Eu já abri, né, mano? Meu Deus, gente Pra onde que eu tenho que ir, cara? Tô perdido, mano Pra cá eu já abri Ai, cara Tem esses bagulho branco no mapa, cara Eu acho que é zóio, cara Eu acho que é zóio, mano Aqui tá trancado Tá fechado Então quer dizer que eu não vim pra cá Quer dizer que eu não vim pra cá Mas onde que eu vou ter que usar Esse pé de cabra aqui? Não sei Olha lá, cara Onde que eu vou Pera M Tá Aonde que eu vou ter que usar? Ok Será que eu vou ter que usar Naquela coisa ali mesmo? Ah, mas tem uma porta aqui, ó O pé de cabra era aqui, mano Ah, moleque Eu vou assustar, né? Ai, meu Deus Tentei a de aranha Ai Eu achei que eu ia assustar Abrindo a porta Não quer se lembrar Aparecendo atrás de mim, cara Tentei a de aranha, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Oh, my God Que coisa feia É melhor você ir sem cara Muito obrigado por... Ah, mano Não dá pra ler Passar muito rápido, cara Mano Até o momento Eu vou falar pra vocês Até o momento Esse Islendrina Foi o que mais me deu susto, viu? Até o momento Esse Islendrina aqui Foi o que mais me deu susto, cara Cara Sério Eu fui zoar com a mãe da Islendrina lá Ela apareceu e me matou, cara Acho que ela falou Não zoou com a minha mãe, não Não zoou com a minha mãe, não, né? Meus amigos Mas É isso Tá Completamos mais um jogo da Islendrina Tá E depois a gente vai para o próximo Que foi lançado Depois de House of Islendrina Tá E eu tô indo por ordem de lançamento Tá Eu não tô indo por ordem de história E sim de lançamento Tá É isso Tá Vejo vocês no próximo vídeo Seja membro pra você Ganhar benefícios Vídeos exclusivos E também Transmissões Ao vivas Tá E vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E fui